Hoje me vi debruçado em lembranças de um passado findo e remoto Daqueles dias em que passamos juntos Do olhar, da sensibilidade e do teu sorriso Inevitavelmente, a dor então bateu a porta do meu coração Recorri ao orgulho próprio As palavras de amigos E até as canções do passado Absolutamente nada surtir efeito Porém, quando estava prestes a me entregar A dor, solidão e devaneios Me lembrei que existe algo aquém disso tudo E até do amor que cito aqui em inigualável idolatria Esse então sou eu, que levanto todos os dias Respiro e encaro a vida Tenho infinita amabilidade de outras pessoas que também convivem ao meu redor Então me perguntei Por que sofrer? Por que me ferir? E me aprisionar a tal pensamento? Pois não posso deixar de lado o verdadeiro amor Este que punge por mim mesmo Que foste criado Que foste criado Não só para outro ser E sim pelo meu estar Com saúde, decisão e alegria E sobretudo Para os outros que me amam E com sua devida licença Irei viver E acima de tudo me amar E aí 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 E aí